Oh, quem é aquela mulher? Mas quem é aquela mulher? Toda vestida de preto Que perdeu o marido e os filhos Pela justa luta do povo angolano Aquela mulher toda vestida de preto Aquela mamã é da Oma Perdeu seus filhos, seu marido Pela causa justa do povo angolano Ela merece liberdade Liberdade Mama, 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 kudile Mama, 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 kudile Mama, mama, kudile, dingi Kiki tangana kya kudila Mama, mama, kudile, dingi Kiki tangana kya kudila Iala wafila muita Ana wafila muita Iala wafila muita Ana wafila muita Ufollow olokweza Ubika ondo kwa Ufollow olokweza Ubika ondo kwa Ufollow uweza Nzala yondo kwa Ufollow uweza Utushi ondo kwa Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Para o povo, eu vou contar a história das cinco sociedades. Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 M Amém. 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 Mamáue, 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 mamáue. Crianças de Angola, vocês terão escola. Terão alegria que vos faltava um angolá. Mulheres de Angola, proletários camponeses. Terão de tudo um pouco que vos faltava um angolá. Mamáue, 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 mamá. Mamáue, mamáue, mamáue. Mamáue, 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 mamáue. Amém. 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 Angola. Imperialista. Melhor sem Angola. Eu sei que todos os angolanos estão decididos. E não vão dizer sim ao meu colonialismo. Enquanto não acabar a opressão em Angola, A luta continua. A luta continua, enquanto não acabar a exploração, a luta continua, o povo está organizado, em volta do Empelá. Em Bangalá, imperialista, o meu Deus é o mar. Em Bangalá, imperialista, o meu Deus é o mar. Enquanto não acabar a opressão em Angola, a luta continua. Enquanto não acabar a exploração, a luta continua. Enquanto o povo de Angola não estiver unido, a luta continua. A vitória é certa. Música É tudo que há em Pelá, ué É tudo andalito, Mangolá Utubeta, Utukatulomishima E é tudo andalito, Mangolá, tuam bem Convundase e abelua É, Mangolá, imperialista Mangolá, é Mangolá, imperialista Mangolá, é Mangolá Mangolá, é Mangolá, é Mangolá Mangolá, é Mangolá, é Mangolá, é Mangolá Mangolá, é Mangolá, é Mangolá Mangolá, é Mangolá Dolo e a kúvala ya mtudile manyele, inu wafunzambi kandale la ye. Dolo e a kúvala ya mtudile manyele, inu wafunzambi kandale la ye. Maimu kandale lu wakunu kiá, manye nu hondomu jimba kebi. Maimu kandale lu wakunu kiá, manye nu hondomu jimba kebi. Maimu kandale lu wakunu kiá, manye nu hondomu jimba kebi. Maimu kandale lu wakunu kiá, manye nu hondomu jimba kebi. Maimu kandale lu wakunu kiá, manye nu hondomu jimba kebi. Maimu kandale lu wakunu kiá, manye nu hondomu jimba kebi. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Música